Fala galera, Giovanni Ribeiro dando continuidade no curso de HTML5 E a gente vai estar trabalhando com o elemento nave e a site Eu quero que vocês salvam para mim uma página nave-a-site.html Eu já vou começar aqui, como exemplo, eu já vou criar a nave Dentro da nave eu vou criar uma ul Dentro da ul, li Dentro da ul, li, eu vou criar um href Com o nome, link Vou duplicar Dupliquei Eu estou trabalhando uma nave, três links Ou seja, na hora que eu abri a página, tem três links Não está indo para lugar nenhum por enquanto Mas é a navegação do meu site Então toda a parte de navegação eu vou estar utilizando a nave Agora a gente vai estar conhecendo outro elemento Chamado a site Esse elemento, chamado a site Eu poderia estar criando o site bar da minha página Mas precisa ser o site bar da minha página? Não exatamente Eu poderia estar fazendo um conteúdo específico do meu layout Dentro do meu site Dentro do meu site Eu não precisava exatamente ser o site bar A única coisa que eu não posso fazer Eu vou colocar um título A única coisa que eu não posso fazer É pegar esse aside E jogar dentro do nave Aí eu não posso fazer isso Em semântica, em prática de semântica Não é adequado E se caso o aside está fora Eu venho e vou colocar a nave Dentro do aside Poderia fazer isso? Sim, por que? Porque eu estou utilizando uma navegação Dentro do meu site Dentro do aside Então poderia ter uma navegação Sem problema nenhum Eu vou organizar aqui Então eu tenho uma navegação Dentro do meu site Então não teria nenhum tipo de problema Para estar trabalhando com o aside E nave dentro do próprio aside Certo? Eu vou salvar aqui Tá? Normal Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar Eu vou tirar E o que eu posso fazer aqui? Eu poderia colocar um figure dentro do aside Figure Tá? Vou chamar uma imagem Vou chamar uma imagem IMG SSC Opa Aqui o caminho da minha imagem HTML5 Eu tenho uma imagem chamada HTML5.jpg Tá? Aqui eu estou fechando Olha lá Figure Figure Então Aí não teria problema nenhum Eu estar trabalhando com um figure Dentro do aside Tá? E se eu quiser colocar alguma descrição Eu vou estar trabalhando aqui com Com uma outra Parte chamada FigCaption FigCaption Cursos HTML5 Tá? Eu vou separar aqui ó Os dois E tenho Eu tenho uma imagem E tenho E tenho E tenho a parte escrita Do Do meu figCaption Tá? O que o figCaption? Ele é a descrição da minha imagem Tá? Então Salvei aqui ó O curso de HTML5 Com o O próprio figCaption Então aqui ó, tá certinho Então fica aí a dica de estar utilizando a nave e o aside Até a próxima aula pessoal, abraço